Pinagem, funções e cores no conector do CDI da Mobi 50 Trax Aqui onde vai o fio azul com a lixa amarela Aqui não é usado Aqui o fio preto com a lixa amarela Aqui fio preto Aqui fio roxo ou lilás Aqui fio verde Fio azul com a lixa amarela vem lá do estator da bobina de pulso com a limitação positiva Aqui não é usado Aqui o fio preto com a lixa amarela sai do CDI lá para a bobina de ignição Aqui fio preto com a limitação positiva pós chave Fio roxo ou fio lilás É o indicador da quarta marcha que quando você passa a quarta marcha vem o aterramento por esse fio e certo para poder fazer a limitação de velocidade E fio verde aterramento Show